Olá, gente! Pessoal, hoje eu vou fazer, não sei se vocês conhecem, mas hoje eu vou fazer pra vocês verem um bolo de puba. Aqui eu vou colocar três ovos, xícara, uma xícara e meia de açúcar. Três colheres bem cheias de margarina, que pode ser manteiga também. Agora eu vou bater tudo junto aqui, até formar aquele creme. Prontinho, gente, ó. Agora eu vou colocar aqui a puba. Essa puba é fresca, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, duas xícaras. Uma xícara, ó, aqui tem mais ou menos duas xícaras. Agora eu vou colocar aqui. Vou dar mais uma batida nela pra ver se... Vou colocar uma xícara de leite, que pode ser leite de coco, mas eu não gosto. Eu gosto dele assim, natural, vou fazer com leite mesmo. E você pode estar colocando erva doce, mas eu também não gosto. E pode estar colocando coco. Eu comprei o coco e desisti, eu não vou colocar coco também. Eu vou fazer ele bem simplesinho mesmo. Um pouquinho de farinha de trigo. Pronto, gente, ó. Tá bem batidinho. Agora eu vou colocar uma colherzinha de fermento. Agora eu vou colocar na forma. O forno já tá pré-acaicendo. Gente, ó, eu vou levar no forno. Daqui a 40 minutos eu volto. Tá prontinho, gente, ó. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou cortar ele. Vocês como que ele fica. Olha que fofinho que ele fica. Olha só como fica fofinho. E é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E até a próxima.